Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área aí, começando mais um vídeo aí no nosso canal Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um like aí para nós pessoal Sou corretor de veículos, vendo carro para todo o Brasil aí pessoal Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal Com essa raridade aqui, dá uma olhada Isso aqui é uma Grand Braze, é 98, 99 Seis cilindros, motor seis cilindros Todo original, pintura queimada do sol aí, como você está vendo Vai ter que fazer um banho de pintura nela Mas esse carro aqui tem prástico por dentro Vou mostrar para você, ela é bem conservada Seis cilindros, frente cromada Vou mostrar ela bem detalhadamente para você Vou mostrar os defeitos e vou mostrar as qualidades, tá bom? Se você quiser comprar, o carro está aqui em Brasília, ó Essa lanterninha aqui está quebrada, viu? Ela é original Ó, os pneus dela está 60, 70% bom Ela tem essas rodas aro 16 Muito boa de estrutura Ó, tem o estribo lateral A pintura dela aí, ó Tem que fazer, está queimada Original Ó, esse pneu aqui de trás está melhor Está vendo? Muito boa de chansi O que tem que fazer nesse carro? Tem que fazer uma pintura nela Tem que pintar ela geral Porque a pintura é toda original de fábrica Essa aqui é uma Grand Braze da Chevrolet Turbo diesel Motor seis cilindros A diesel Turbo diesel Ó, essa lanterna aqui tem que trocar Está quebrada a lanterna dela Pintura queimada Ela tem um rebolquinha aí, ó Mostrar para você estar Parado perto da parede Que está meio ruim de filmar Mas vou mostrar mais ou menos para você Eu já falo por isso Fica no vídeo aí Ó, a pintura toda queimada do sol, ó Está vendo? Ó, todo original, ó Esse carro aqui tem que pegar E dar aquela pintura nela Para ficar zero, sabe? Vou abrir aqui para mostrar para vocês Que eu falei que tem prástico Então, a pessoa tem que falar e provar, né? Não é só falar Falar até papagaio fala Olha aí, ó Banco de couro, tá? Ó, olha os prásticos que ela tem aqui Olha Original, viu? Está vendo aí? Então é isso aí O cara tem que falar e tem que provar Deixa eu entrar aqui dentro dela aqui Mostrar mais ou menos para vocês aqui O painel dela aí, perfeitinho É uma multimídia aí Mais um, não sei se está funcionando O câmbio dela é quinta drive, né? Câmbio longo aí, ó Seis cilindros, motorzão Ó, o banco dela está tendo uma rasgada ali Que eu estou vendo Mas esse aqui Tem só um desgaste, mas não está rasgado Vou filmar do outro lado ali Para vocês verem Olha o teto dela aí, ó O teto dela está filé Filmar a traseira dela ali Para vocês verem, peraí Deixa eu abrir de cá para vocês verem olhando Ó O forro da porta dela aí, ó Tudo original Completinho O ar-condicionado dela Ele falou que está com um probleminha elétrico só, tá? Vou para mim que está um probleminha elétrica aí Ela está com duzentos e noventa mil quilômetros Tô vendo aqui, ó Duzentos e noventa mil quilômetros Tô vendo aqui, ó O painel dela aí, ó Não tem trincado nenhum Filmando bem detalhadamente, pessoal Se você quiser comprar Você já está vendo o carro E está com diagnóstico aí Eu estou te falando já Os defeitos e as qualidades do veículo Ó Consolido e teto Viu? Rapaz abriu aqui o porta-mala Eu vou filmar o porta-mala aqui para você Aí, ó Rapaz abriu aqui o porta-mala dela aqui A tampa dela Esse carro é enorme, pessoal Dá até para apanhar um banco aqui Para usar até sete lugares se quiser Mas não está no documento, né? Ó Tem que dar uma higienizada aqui Lavar seco esse carro Mas o que eu estou vendo aqui É a estrutura do veículo O carro que nunca foi mexido na vida Tudo original, ó Compensa você pegar E fazer uma reforma muito bem feita nesse carro Olha, ó Tudo original de fábrica O carpete dela tem que lavar seco Entendeu? Dá uma lavada seco Aí fica bom Fica top Deixa eu fechar aqui, ó Fecha essa tampa aqui Tá vendo? E depois fecha esse vidro aqui, ó Ó que legal aí, pessoal Tá vendo? Então é isso aí Deixa eu mostrar o motor dela Eu vou abrir aqui a frente do motor aqui Para vocês verem Abrir o capu aqui Para vocês dar uma olhadinha Abre-te, César, amor Abre eu Olha aí, pessoal Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Na estrutura E no motor, né? O motor dela é aquele motor Splinter MWM Motor 6 cilindros Em linha Ó, tamanho de dispositivo É enorme esse motorzão, hein, pessoal? O que vocês acham? É um motorzão valente, viu? 168 cavalos de potência Turbo Ela só não é intercooler Porque a intercooler é só a F250 Essa aqui não tem intercooler Se você colocar uma intercooler Ela vai para 180 cavalos Ó Toda lacrada Estou vendo Estou filmando detalhadamente É um vídeo chato Para quem não quer comprar carro Mas para quem quer comprar Sabe que eu estou filmando direitinho aqui Visão de comprador de veículo Ó Os forros dela É tudo original de fábrica Tá? Esse carro está parado aqui O rapaz não está usando ele Por isso que está vendendo Isso é oportunidade, pessoal Tá? O motor dela vocês podem pegar Levar no mecânico Leva onde quiser Ele falou Tá? Eu não vou funcionar Porque a bateria está descarregada E ele falou que vai comprar uma bateria nova Vai colocar nela Se não ia funcionar Para vocês verem A bateria dela eu tentei funcionar Mas não funcionou Então por isso que eu não vou funcionar Mas ele falou que a mecânica está boa Vou levar no mecânico Vai ficar à vontade Tá? Deixei aqui o capu Deixou ver o teto dela aqui Como é que está Deixou escalar aqui Porque esse carro é alto Olha Estou vendo o teto aqui Que está queimado do sol também Ó Carro todo original Tá? Tem que fazer o que? Dar um banho de pintura nela Tem que pintar esse carro Deixá-la zerada Dar uma higienizada nela E pronto Falar o valor do veículo, pessoal Quem tiver interesse Sente em contato comigo Meu telefone Que vai estar na descrição do vídeo Eu sou corretor de veículo Alexandre dos Carros Para quem não me conhece E aí eu vou estar junto com você Na hora da venda desse veículo aqui Tá? Valor R$ 65 mil Esse carro aqui é arrumado É carro para R$ 80,00 A R$ 90,00 Até R$ 100 mil Tem gente vendendo esse carro E até R$ 100 mil Até mais Pode entrar no mercado livre Que você vai ver Que esse carro aqui Não tem preço Tem qualidade E esse carro aqui tem qualidade Tá? Se você tiver interesse Me chama no zap Meu telefone vai estar na descrição do vídeo Mas não demora a ligar não Porque esse carro aqui vende rápido Quem entende de carro com qualidade Vai comprar rápido Carro para o seu uso Ela é R$ 98,99 Isenta de IPVA Já está pago o IPVA Beleza? Em Brasília Um abraço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal